Pessoas lindas, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma resenha de uma milícia babadeira. Vem comigo! Então, hoje eu vim gravar a resenha da Mule Initial, da Vivienne. Eu postei uma foto lá no meu Facebook e todo mundo ficou perguntando se ela era confortável e tal. Então, vamos lá! Bom, a minha é essa roxinha, ela veio uma fumê e uma bege, que pelo menos foram essas que eu vi, né? Não sei se tem mais alguma cor. E eu peguei a minha numeração mesmo, 37, ficou certinho, eu vou colocar depois uma foto no final. Ela é maravilhosa! Ontem eu passei o dia inteiro com ela nos pés. A beijinha é super confortável. Ela é um, assim, pegando, ela é um pouquinho pesadinha, assim, mas nada demais, né? É bem pouquinho. E, gente, ela é muito confortável, maravilhosa. Aproveitem agora que ela tá no sale, entrou no sale. Então, se você tem vontade de ter, eu tô fazendo essa resenha rapidinha pra você que ainda quer adquirir. E ela entrou no sale, então, corre lá que você não vai se arrepender, ela fica muito fofinha nos pés. O salto é super baixinho, ó. Super baixinho, são quatro dedinhos, né? De salto. E ela é super confortável, gente. Vale super a pena você ficar estilosa, né? Com um saltinho mais baixinho, bloco, né? Que é super confortável. Então, eu super indico ela. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber, a palmilha também é super confortável, ó. Então, se você quiser saber de mais alguma coisa, escreva aqui embaixo nos comentários que eu respondo, tá? Mas ela é bem molinha, ó. Muito gostosa, gente. Olha, eu quero outras cores, porque é maravilhosa, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!